Pelo menos um bilhão e meio de reais por ano, se nós estivéssemos cobrando o ICMS. Isso podia estar acontecendo desde 1996, quando foi aprovada a Lei Candir. Lamentavelmente, a Lei Candir penalizou Minas Gerais com a questão dos minérios, porque a partir dali nós estamos entregando o solo de Minas, nós estamos levando tudo para a China e para outros países, não estamos fazendo com que o minério produza empregos em Minas Gerais e, lamentavelmente, não podemos cobrar o ICMS. Quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional, nós temos que rever a Lei Candir na questão do minério, podemos fazer isso e nós vamos, como governador, a partir do ano que vem, colocar toda a bancada mineira junto com a bancada do Pará, que também tem interesses, evidentemente, na questão do minério, e vamos modificar. Ao modificar a Lei Candir, nós podemos, certamente, recuperar tudo o que perdemos no passado. Nós estamos, simplesmente, perdendo a grande oportunidade de participarmos, neste momento, de uma grande arrecadação em Minas Gerais, através da extração do minério de ferro.